Este foi o primeiro grande projeto na área da energia solar fotovoltaica em Portugal por parte da GALP, onde a PROEF foi selecionada para a construção de uma linha de muito alta tensão, a linha Viçoso da Vira, a 150 kV. Esta linha permitirá o transporte de energia desde a subestação coletora das centrais para a rede nacional de transporte, isto é, fará a ligação entre a subestação de Viçoso e a subestação de Tavira. A linha Viçoso-Tavira, a 150 kV, é uma linha simples trifásica, com cerca de 16.6 km, que cruza os conselhos de Alcoutinho e de Tavira. Este projeto é composto por, inicialmente, uma parte de topografia, onde depois é marcado os apoios, efetuados os caboclos, colocação de bases, regulação de bases, betonagem. Depois procedemos à parte da assemblagem dos apoios. A seguir vem o levantamento e depois fazemos a preparação para o desenrolamento, que é composto pelas proteções nas estradas, a passagem de cordas. E depois de tudo isso é introduzido a máquinas de desenrolamento e fazemos o desenrolamento de cabos. A partir daí, passamos às respectivas amagações e regulações dos cabos e respectivas suspensões. Quanto à parte ambiental, neste projeto também temos, na parte da bifauna, a colocação de BFDs e também temos a colocação de esferas, que é para uma sinalização diurna. A Galp propôs à Proef o desafio de construir esta linha num prazo de nove meses, o que exigiu às nossas equipas bastante coordenação e empenho, assim como ao desenvolvimento de um planeamento rigoroso, para que todos chegamos a um objetivo comum, que é a conclusão dentro do prazo desta empreitada, com o maior sucesso e a segurança acima de tudo. Legenda Adriana Zanotto